Ai socorro, tem um bicho! Tem um bicho! Ai socorro! Ai socorro! 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 Olá! Eu morri, mas eu passo bem. Eu tô legal. Sofri leves... Fraturas crânianas. Mas eu estou aqui. E como vocês sabem, hoje a bruxa está solta. Quer dizer, hoje não, né? Nós chegamos a sexta-feira 13, e como eu vou postar esse vídeo provavelmente na próxima sexta-feira 13, porque eu sou muito lerdo... Enfim, nós vamos tentar fazer algo que... Nenhum homem já fez antes. Tentar encontrar o capiroto nas músicas escondidas da Xuxa. Será que isso é verdade mesmo? Será que realmente a Xuxa botava uns... Invocava uns tinhosos nas músicas dela? Nós vamos tentar resolver isso e vamos descobrir se isso é verdade. Então bora lá, vamos começar essa bruxaria aí. Vamos ver se a gente consegue desvendar esse mistério, essa lenda urbana de que a Xuxa botava... Nas músicas dela. Foi? Então bora lá. Bom, primeiro nós vamos precisar do quê? Olha, falando em capiroto, já está com umas músicas muito de Tik Tok. Musiquinha de Tik Tok, hein? Nós precisamos agora de algo que inverta a música. Vamos lá. Olha só, encontrei... Uau! Foi tão... Minha pesquisa foi tão boa que nem procurar como urso pelado. Vamos lá. Tá, estou só me dando sugestão para poder inverter... Converter, na verdade. Inverter. Eu não quero converter, gente. Eu não quero. Aqui não é uma igreja. Eu não quero converter a música da Xuxa para uma versão gospel. Vou pesquisar que nem uma criança. Como colocar música de trás para frente. Rebobine uma fita cassete de áudio. Nossa! Obrigado, Google. Vamos pesquisar em alguém que nunca deixa a gente na mão. O clássico e bom e velho YouTube. Caralho, olha só. Já tem um... Um pentagrama aqui com o... Com o... Aqui, ó. Xuxa gravou o disco com frases satânicas ao contrário. Eu quero provar se isso é verdade. É sério mesmo que o Audacity faz isso? Eu tinha o bagulho o tempo inteiro na minha mão. E eu não soube usar. Pera, eu não sei se eu instalei. Legal. Tá. A primeira música que eu sei que tenta pirotagem é Quem Quer Pão. Vamos lá baixar a música do Quem Quer Pão. No céu tem pão. E morreu. Nossa, achei que era um ranço de ouvir isso. Vamos lá. Eu tô baixando uma música de 1 minuto e 56, não um podcast. Duas horas depois... Misericórdia. Vamos tentar um outro site. Olha aí. Que que é errado. Eu tava fazendo a aposta esportiva já. Baixaram. Olha aí a aposta esportiva que eu tava falando. Bom. Já temos o áudio da Xuxa aqui. E vamos jogar a Xuxa no Audacity. Vamos lá. Sai demônio. Vamos ver como é que a criança fez lá no YouTube. Pra mim copiar ele. Ah tá. Efeito reverter. Então vamos lá. Efeito. Reverter contra A né. Nada funciona se não apertar contra A. Cadê o efeito? Reverter. Cadê reverter? Sumiu. Cadê o reverter? Cadê o bagulho velho? Efeitos. Emoção. Reparar. Repetir. Reverberador. Não tem. Ai ali ó. Ai que burro. Mudou o nome e o cara fica bobo. Será que é isso? Ai que horror velho. Dá uma agonia. Sim. Realmente o bagulho é real. Ele tá. Eu pesquisei aqui ó. Algumas coisas que ele fala. Que assim. Tu não entende nada. Seguinte. A música. Ela fala alguns trechos assim. Não. Ela é uma música bem. Meu Deus. Meu cachorro tá comendo a casa. Cara. É agonizante velho. É ruim de ouvir. Cara. É tenebroso. Porque tipo. É umas palavras meio soltas assim. Tipo. Que ele fala em demônio. E o capirotão lá. O satanás. Que sabe. 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 Essa parte aqui é muito bizarra. E ela. Fala bem assim. Eu sou triste. Fica triste. E vem cá. Demônio. Eu. Ou isso foi muito na. Na chutada assim. Ah. Vou fazer umas. Música de trás para frente. E opa, acabei invocando o capeta Não faz o mesmo sentido o cara Comprar uma música pra uma criança Que de trás pra frente o cara evoca o O cramulhão Que horror gente Que horroroso Eu tinha visto aqui no Youtube Que tinha algumas, tipo, três patinhos Eu quero ver se isso é real Eu fiquei imaginando o capeta Vou fazer uma música aí pra ti Como é que é? Lança braba aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Essa foi boa aí, melhor que os trappers aqui Americano Nada fez sentido, até agora Nada foi claro Foi tudo... Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Não faz sentido algum Qual é o sentido disso? Tem corpo macio Levando um folheto pra virar a sensação Que sensação? É um chocolate? Cara, eles brigam cheiro podre Cara, é muita imaginação, velho Tem morto na chuva, cara Aí eu acho que nem a Xuxa esperava que fosse Acho que nem a Xuxa sabia que tinha gravado um bagulho tão bizarro assim Não, chega Essa aqui não fez sentido algum Doce mel de trás pra frente Já começa com uma pegada de jump e altas aventuras aqui Ah, essa aqui é embaçada Essa eu também já vi Quero comprovar mesmo se essa aí é... É realmente toda essa capirotagem que falam Essa aqui eu quero ver Como o lanche É não, realmente É cada um tem Entende do jeito que bem lhe convém, né Um entende satanás Outro entende bombril Não faz sentido Qual é o sentido da vida? É o que? Cara, não É, é o Xuxa Melhora a letra aí Você tá tentando enfocar o que aí agora? Eu não entendi Eu vou voltar essa parte Porque eu só consegui rir nisso Eu nem sei se eu não trabalho de botar E colocar isso de trás pra frente Ai, o lanche tava uma delícia Bebi em 10 minutos Essa daí foi de cair a bunda da... Eu juro que o vídeo que eu vi A tradução era... A letra era diferente Era bem macabro Realmente depende muito da interpretação Interpre... Impre... De quem entende Eu não consigo ter maturidade pra isso Sério Ó, ó, ó Ali nós temos uma mensagem Subliminar, olha O capeta ali morrendo Ela tava acordando ele No vídeo original E daí agora ela tá... Ela tá botando ele pra dormir E botar não ressuscite, ó Isso é um sinal, hein Não, 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 não Xuxa, eu esperava um pouco mais Na tua musiquinha de terror Vamos ver isso daqui, ó Esse vídeo aqui é um épico Essa aqui, ó Isso que eu vi A mesma música Só que quando o cara bota no disco De trás pra frente Ela fica mais capirotada Do que no vídeo Olha só Vamos comprovar então Se isso é verdade Vamos lá Tu viu que tem uma vibe anos 80 ainda Essa musiquinha aqui, ó É você, moleque Enquanto puder O cara dança invocando o capeta Vamos baixar Vamos, internet Tá difícil, né Teste velocidade da internet Vamos ver Não entendi Ah, já sei por que Que eu não quero baixar direito É porque é da Xuxa Se fosse, sei lá Um Bruno Mars Deveria ter baixado Em menos de um segundo Mas como é da Xuxa É mais pesado Downloads Xuxa Doce Mel Som digital Joga pro bagulho aqui Contra Aqui É, nitidamente Dá pra ouvir já Ela é livre A noite Ela é livre E solta Que é propaganda Da absorvente Sempre livre Não, nitidamente Dá pra ouvir Ela é livre E solta A noite Uma coisa assim Não dá pra entender Que é sangue É Vamos lá De novo É comprovado Realmente Ela fala um bagulho É assim Chutômetro A Xuxa Às vezes ela tá Produzindo conteúdo Ah, vamos fazer uma música Invocar o capeta De trás pra frente Vamos Eu acho que não, hein Ou quem sabe Não sei É, tá ficando escuro, gente Vamos terminar esse vídeo logo Será que ela Não estaria supostamente Esses negócios Que a gente não tá entendendo Não estaria supostamente Invocando algo Em outra língua É, tem essa possibilidade aí E não é uma outra língua Tipo Ah, eu vou invocar em russo Eu vou invocar em Mandarim Mandarim Eu acho que não, hein Mas eu não vou aprender A falar língua satânica Tô legal Bom, chega de Xuxa por hoje Tá ficando escuro Eu já tô ficando cagado Vou aqui, ó Fechar esse bagulho Não vou salvar Fecha aqui Pega essas duas Xuxa Deleta Exclui da tua vida Exclui esse capeta Olha, eu esvaziei lixeira Tá repreendido o demônio Não, tu pode ver Que até foi ruim Até de baixar a música Provavelmente tava baixando Um vírus Daqui a pouco Eu ia trocar a foto Do meu Facebook Pela foto do Elon Musk Mandando foguete pro espaço É vírus Daqui a pouco É os russos Dominando o planeta Terra Bom, então meus queridos É isso aí Foi comprovadaço A Xuxa fala um bagulho bizarro Nas músicas dela De trás pra frente Agora se realmente ela fala isso É a critério de você Se é verdade ou não Eu entendi os bagulhos estranhos É muita coincidência também Tipo, vou produzir uma música infantil Que fala satanás e demônio De trás pra frente Qual é que é? Au, au Ai, ai, ai Bom, então é isso aí Meus peixes Adios Está ficando escuro E eu estou me cagando Amém Amém